Oi, oi! Tinha uma reação do Eliel? Vem aí pra falar comigo Tem você Você aí Você gosta de historinha? Gosta? E a Ana Clara Tá aí? Tá Tá aí? Cadê o negócio? Ai, ai Cadê o Eliel? Tá todo mundo ali Tá sentando, gente, ó E já, já, eu vou trazer uma historinha Muito legal pra vocês Segura aí Mas antes, eu vou trazer aqui Um grande amigo meu Que também é muito legal Gente, eu esqueci De falar o meu nome Eu posso falar meu nome? Pode! Pode Mas vocês tem que prometer Que não vão rir do meu nome Tá certo? Tá legal Tá legal Tá Te senta aí, irmã também Tá todo mundo sentado, rapaz Ah, eu vou me sentar, hein? É Ah, tá certo Eu vou sentar isso, certo? Senta aí, gente Tá legal? Tá legal Mas eu posso falar o seu nome? Pode É o palhaço que ele 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 Eu estou lembrando Eu das fissionais